Eu tenho visto propostas de vários candidatos, mas a proposta que mais nos interessou são as propostas do Neto, porque ele é uma pessoa realista. Apesar da crise e das dificuldades causadas pela pandemia, a Prefeitura fez muitas obras importantes pela cidade. Como prefeito, eu vou trabalhar para cuidar do que já foi feito e manter o mesmo ritmo, fazendo as obras que a cidade precisa. Olha, todos nós sabemos que o período das chuvas em São Luís traz grandes problemas para a cidade. Por isso, vou começar nossa gestão mobilizando toda a Prefeitura para ações como operações de tapa-buraco, manutenção da drenagem para evitar alagamentos, coleta de lixo, iluminação pública, ações no trânsito para evitar engarrafamentos, enfim, vamos fazer a coisa básica. Para que a cidade possa continuar funcionando normalmente e preserve as obras e melhorias que São Luís vem recebendo. Eu quero que a Prefeitura de São Luís esteja presente, cuidando da nossa cidade. Melhor do que já estar sendo cuidada, porque está sendo bem cuidada, com certeza. Porque nós precisamos de uma cidade limpa, bem organizada. 2021, todos nós sabemos que vai ser um ano difícil e a gente tem que ter os pés no chão. Isso é realista. Eu não estou aqui para enganar vocês com promessas só para ganhar voto. Eu estou aqui para assumir um compromisso de ser um prefeito que vai estar na rua, cobrando, fiscalizando e executando, cuidando de São Luís do mesmo jeito que você cuida da sua casa. Neto foi secretário de Desenvolvimento Social de Flávio Dino e criou Mais Renda, que deu qualificação e equipamento para muita gente. Sabe qual foi o resultado? 2 mil pessoas trabalhando e sustentando a sua família graças ao trabalho do Neto. E esse programa não foi ideia dele, foi ideia dele. Ele chegou para mim e me convenceu que o programa era bom. Neto fez como secretário e vai fazer mais como prefeito. Olha, depois de fazer o Mais Renda com o governador Flávio Dino, eu decidi. Eu vou implantar o Mais Renda São Luís, que vai dar capacitação, equipamentos e crédito para você montar o seu próprio negócio. Eu quero ser prefeito para criar mais oportunidade para as pessoas. Esse é o caminho para gerar emprego e renda em São Luís. Eu já fiz como secretário e pode ter certeza, agora eu vou fazer muito mais como prefeito. Neto 25 é o prefeito do povão, é o prefeito do povão. Vai, 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 vai! É 25, prefeito das propostas realistas. É 25, prefeito das propostas realistas. Neto 25, essa ideia me conquista. Neto é o prefeito das propostas realistas. Neto 25 é o prefeito do povão.